Estamos na rua São José do Divino, que futuramente com a obra ela vai se passar a chamar Vai se passar a chamar Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas Aqui é Arquiteto Vila Nova Artigas, estamos aqui na altura do 1800 E já vamos chegar ao ponto aonde vamos aí não denunciar, nesse momento pressionar a subprefeitura de Sapopemba Questionar a vereadora e também denunciar dois vereadores, Toninho Vespoli e Rinaldo de Gírios Dois safados, oportunistas e aproveitadores Estamos chegando agora ao ponto aonde a emenda foi liberada Só que cadê a obra? E tem aí hoje um trabalho de cidadania aqui Onde estão aquelas barracas Vamos lá rapaz, o ataque do vampiro Estamos na pracinha já Run Boa tarde, meu nome é Luiz Carlos, mais conhecido como Magão da Padaria Teru Comerciante estabelecido no Conjunto Teotanto de Lela há 33 anos Venham encarecidamente pedir a todos vocês, vereadores de São Paulo, eleitos por São Paulo Para que vejam a possibilidade de realmente revitalizar a nossa praça Aqui situada na Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas, na altura do número 1195 Temos uma emenda aprovada no ano de 2018, destinada a isso, para melhorias e tudo Independente de partido, independente do vereador Precisamos que vocês realmente cuidem do nosso município Vocês foram eleitos por São Paulo e para São Paulo O povo precisa de vocês Um grande abraço a todos Sucesso em 2020 Estamos juntos Deus quiser Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL Boa tarde, meu nome é Jonathan, estou aqui na Tantana Vilela, conhecida como Rua de Lazer. Venho falar aqui sobre uma emenda que tem aqui no bairro aqui, a nossa praça, a nossa academia, de R$ 82 mil, da Sandra Tadeu, e até agora não foi executada, já está liberada e nada. Nós só queremos saber como é que está o andamento, com a prefeitura, com a vereadora, como é que vai fazer, se pode perder a emenda, e nada assim, se tem resposta. A Tantana Vilela 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 ou o ponto de chegada, mas muito mais do que isso, é o ponte da comunidade e de todos que querem fazer qualquer evento aqui na comunidade. E só estamos solicitando isso, que se cumpra o que foi prometido, a revitalização da praça e colocação de equipamentos. Cidadão, entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz. A CIDADE NO BRASIL